Para você conectado no site da CBF, nós falamos direto da redação da CBF TV e hoje vamos conversar com o Sérgio Correa, ele é o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem e vamos conversar com ele a respeito das novas recomendações aos árbitros nesse início de Campeonato Brasileiro, né Sérgio? Como a coibição, a reclamação dos atletas, também a proibição para eles irem comemorar os gols junto à torcida. Explica para a gente como está sendo essa aceitação tanto dos atletas, dos técnicos e também da parte externa do futebol que é a impressa. Nesse novo sistema, a nova CBF, determinada pelo presidente Marco Polo, a comissão observando os anos anteriores as competições estaduais percebeu uma elevação no desrespeito à autoridade do árbitro. E aí nós reunimos em dezembro, janeiro, fevereiro, março com os integrantes da Escola Nacional e mais uma vez divulgamos uma circular. A CBF realizou um seminário com os treinadores em abril, nesse seminário nós entregamos uma circular para cada um dos 18 técnicos que aqui estiveram e nas primeiras quatro rodadas também, a terceira já se realizou, a próxima agora, nós encerramos a fase da entrega de mais um exemplar para cada equipe, para que eles não aleguem que não receberam as informações. E junto com isso, disponibilizamos instrutores sem nenhum ônus para as equipes e apenas uma solicitou e hoje será feita uma reunião com o instrutor Futuro 3, acompanhado do nosso vice-presidente, o Nilson Monsal, para que repasse, relembre e oriente as equipes sobre essas orientações que são três situações. O desrespeito à autoridade, a bandeira nossa é do respeito. A preservação do craque, que seria o mais importante até do que o desrespeito. E é claro, a comemoração junto aos torcedores. Nós tivemos agora na última rodada um gol que é muito bonito, a gente sabe que é a alegria do povo, é a alegria do futebol quando um jogador conquista um gol que pode trazer a vitória à sua equipe. Só que isso não pode, em momento algum, colocar em risco a integridade de pessoas. E ali vocês podem perceber que tivemos quatro crianças que poderiam ter sido até vítimas de um acidente mais grave e depois, quem que seria o culpado? Naquele momento de euforia, né? Exatamente, porque aí é a paixão. A paixão, como eu sempre tenho dito, os jovens que assistem futebol, eles são apaixonados. E os seus ídolos são jogadores. E quando eles percebem que os ídolos são irresponsáveis, desrespeitam a decisão do árbitro, apontam o dedo em rixe, são agressivos, são ostensivos, eles acabam imitando isso na sua vida social. O que o futebol nada mais é do que uma extensão da sociedade. Nós temos que fazer a nossa parte, estamos fazendo e estamos cobrando dos árbitros. Aqueles que não estão se adequando ao livro de regras, ele com certeza ficará fora, aguardando uma nova oportunidade. E é muito simples, se você pegar a regra 12, se eu não me engano, na parte 84, item 2, desaprovou a decisão do árbitro, já pode tomar o amarelo. É claro que nós não estamos aqui para dar uma enxurrada de cartões para os jogadores. Não é esse o objetivo, mas o objetivo é menos pressão, menos reclamação, mais tempo de bola rolando, mais respeito. E isso todo mundo ganha. O torcedor não vai a campo para ver reclamação, para ver MMA, ele vai lá para ver um espetáculo. E quem faz o espetáculo? Os jogadores. Se eles deixam de jogar para reclamar, o futebol perde. E o resultado de tudo isso, né Sérgio, é o quê? É mais bola rolando, é mais futebol, que é, como você falou, agora o que todo mundo quer ver, o que o torcedor paga ingresso, quer ver a bola rolando e isso que importa. É, só da minha parte em relação à bola rolando, né, a FIFA estabelece como um bom limite 60 minutos, e nessa rodada última, das 10 partidas, 6 delas ultrapassou a marca de 60. A média ficou em 56 minutos, com 10% em relação ao ano anterior, e que pese no momento inicial os jogadores não entenderem muito, achar que pode reclamar, não tem que reclamar. O treinador orienta a sua equipe, o jogador joga futebol e o arco sapita. O torcedor torce, isso é óbvio. Então nós não temos que ficar achando que é uma medida ditatorial, não é. É uma medida responsável, é uma medida democrática, que a democracia, ela vem aliada à palavra respeito. Não adianta ter uma democracia com as pessoas quebrando, com as pessoas brigando. Então, a democracia nada mais é do que o respeito às decisões. Quem toma decisão no campo é o arco futebol, não é o jogador e não é o treinador. E o treinador, às vezes, ele se desespera, ele faz alguns gestos contra-arbitrais, que deixa os seus torcedores um pouco agitados e pode gerar mais violência. E nós tivemos nas três rodadas, como nós falamos e temos acompanhado, cada um tem um instrutor analisando o desempenho da arbitragem. Nós percebemos realmente que essa medida deixou um pouco os jogadores nervosos, sim, mas também acalmou um pouco, porque aquele excesso de reclamações que nós observamos nos anos anteriores e nessa rodada praticamente está diminuindo. E isso gerou a quebra do número, a média de faltas do Brasil está uma a mais do que a Itália, está uma a mais do que a Alemanha e próximo da Espanha. Então, nós estamos realmente avançando. É o novo futebol, é a nova CBF. Só que isso não vai ser do dia para a noite. É com calma, com tranquilidade de todas as partes, mas principalmente com respeito. Ótimo, Sérgio. Obrigado pela conversa. E que temos 35 rodadas ainda para ver se esse ano os jogadores já se adaptam um pouco mais. Obrigado, viu, Sérgio, pela conversa. E você, amigo internauta que está na CBF TV, pode ver muito mais a respeito da seleção brasileira. Por exemplo, os meninos da Sub-20 que vão jogar o Mundial. Estamos cheios de vídeo, é só clicar e assistir. Tem também mais Sérgio Correia, mais da arbitragem, nos sorteios de todas as competições da CBF, inclusive do Brasileirão Chevrolet. É só clicar e assistir. Um abraço.